Olá, eu sou Patrícia Miller, bem-vindos à Dica de Sexta. A Dica de Sexta de hoje é uma técnica. Há um tempo atrás eu ensinei o abacaxi, o pineapple, que a gente chama também. E me perguntaram se ele poderia ser retangular e não quadrado. Então hoje a gente vai fazer ele retangular para ver o resultado que a gente tem. Então aqui eu comecei o centro com 13 por 10, dois tecidos, direito com direito, e vou costurar toda a volta. Então agora, como eu quero o meu centro amarelo, eu vou riscar e cortar a parte azul. Então eu vou riscar de ponta a ponta, na diagonal, vou cortar só o tecido azul. Depois de cortado, a gente vai abrir e passar. Então agora a gente tem uma figura com ângulo, já não é mais um retângulo, nesse caso. A gente vai cortar a próxima parte, que seria o amarelo, nesse formato. Mas a gente pode pegar um pedacinho maior, encaixar e costurar pelo azul. Fazer a limpeza. Vou riscar novamente na diagonal. Depois da terceira etapa, a gente vê que já não é mais nenhum quadrado e nenhum retângulo. Como os ângulos são diferentes, acaba com que a gente não consegue fazer com o pineapple facilitado, o fácil, a gente não consegue fazer no retângulo. Porém, no abacaxi ou pineapple original, a gente consegue fazer. Porque aí agora, ao invés de botar o inteiro, riscar e abrir, a gente vai botar em cada canto uma parte de tecido. Aí sim a gente vai conseguir fazer o pineapple com o início retângulo. Então aqui agora, como é que eu faço pra descobrir esses pedaços? Primeiro eu vejo em que ângulo que está. Não está nem 30, nem 60, nem 90. Ele é um ângulo intermediário. Então, ou eu faço o molde. Eu posso desenhar o molde desse lado e boto a margem de costura na diagonal um pouco maior. Ou eu pego pedaços maiores, corto na diagonal aproximada do ângulo da peça, pedaços grandes, maiores, costuro e depois eu refilo conforme o tamanho que eu quero. Então foi o que eu fiz aqui, peguei pedaços maiores, cortei o ângulo aproximadamente como o da peça e agora eu vou costurar cada parte assim como o pineapple original. Coloquei os dois primeiros, eu vou refilar e agora eu vou costurar as outras duas laterais. Agora, pra refilar e continuar sendo o pineapple, a gente vai cortar na quina, na pontinha, porque o pineapple, ele tem a característica de a gente costurar e tampar a pontinha do retângulo, no caso aqui. Eu vou cortar bem rente pra continuar a característica do pineapple. E assim a gente pode ir construindo o pineapple, agora colocando o azul. Podemos colocar o retângulo pra colocar o azul, a segunda ainda é possível colocar, a terceira colocando em partes separadas. Então, resumindo, o centro coloca um da forma facilitada, o segundo já não dá mais, já tem que colocar em partes separadas. O próximo, agora o terceiro, pode ser o retângulo, da maneira do simplificado, o próximo ainda também, e o outro colocar em partes separadas. E assim a gente pode ir construindo, sim, é possível fazer um pineapple em retângulo. Essa dica, onde eu misturei tanto o pineapple facilitado quanto o original, que é posto em pedacinhos, não quer dizer que o retângulo só dá pra ser misturado. A gente pode iniciar o pineapple com o retângulo todo da forma original, em pedaços. Todo ele colocando um pedacinho em cada canto. Esse seria o mais correto. Mas, como a dúvida foi, se era possível fazer o facilitado com início em retângulo, então a gente resolveu fazer o teste pra mostrar pra vocês o resultado que dá. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curtam as nossas redes sociais, inscrevam-se no canal do YouTube, conheçam o Encontro Pédico Patrícia Miller, duas vezes por mês, ao vivo. Cliquem no sininho pra receber as informações, os avisos no seu celular. Um beijo e até semana que vem. Obrigado. O que é isso?